Eu tô com predador? Tô com dominação? Tô com dominação... Tá na direita. Tá extinta de qual? Dá aquela azulzinha... Não, precisa não ser uma nova. Tá aqui, tá aqui na frente, tá aqui na frente, tá aqui na frente. Regiliza, irmão, bora comprar barulho. Tá aqui na frente, tá aqui na frente, tá aqui na frente. Eu já vou ensinar ele, vem cá. Vai tomar outra se vier. Caraca, eu tô bravo, irmão. Peraí, peraí. Ele veio em frente em você, ele não veio em mim, bora. Peraí aqui, ó. Aí, viu? Viu? Falei. Viu que fio dele. Vem, 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 vem. Não, ele foi de você. Vem mim, bicho. Não vai nele. Boa, Rock. Peguei. Com ele bugado ainda, viu? Tô bravo, irmão. Tô bravo, irmão. Caraca, velho. Em Berman em menos de 3 minutos. Acho que eu também não. Em Berman em menos de 3 minutos, eu peguei. É, não peguei, não, não. Eu peguei muito item, mas não peguei, não. Eu joguei pra pegar essa aqui, irmão.